A seleção nacional de futebol Mambas conseguiu uma preciosa vitória diante do Benin por uma bola sem concorrência, em jogo a contar para a segunda jornada do grupo L de qualificação ao Campeonato Africano de Futebol, ao campo de 2023, a decorrer na costa do Marfim. O único golo dos Mambas foi apontado por Jenny Catamo, numa noite de grande inspiração do extremo de 21 anos, que calou o estádio e os adversários que tudo fizeram para chegar, no mínimo, ao empate. Com a vitória, Moçambique está agora na segunda posição do grupo L com 4 pontos, menos 2 que o líder Senegal, com quem vai jogar na dupla jornada de setembro próximo. Nunca na história de Moçambique tivemos tantos jogadores a jogar fora e eles juntaram. É uma vitória do grupo de trabalho e é preciso que nós, moçambicanos, quando jogam os Mambas, e foi assim no passado, juntávamos todos para fazer força positiva e não tentarem remar uns para um lado e outros para o outro, porque se nós não formos unidos, não iremos conseguir rigorosamente nada. Temos que continuar a trabalhar com humildade para conseguirmos os nossos objetivos. Todos! Não é o Chiquinho Conde, não é o Renildo, não é o Domingues, são todos. As duplas moçambicanas de vôleibol de praia deixaram nesta quarta-feira Maputo com destino à cidade de Roma, na Itália, onde vão tomar parte no Mundial da modalidade que vai iniciar esta sexta-feira, 10 de junho. E Moçambique estará representado pelas duplas Aynadino Martinho e Jorge Monjane em masculinos, e Ana Paula Sinaportar e Vanessa Muianga em femininos, vencedores dos circuitos das duas primeiras etapas do circuito da Zona 6 e líderes do primeiro circuito da Zona. A Federação Moçambicana de Patinagem formalizou a inscrição no World Skate Africa, no passado mês de maio, tendo registrado três disciplinas, nomeadamente Hockey em Patins, Patinagem em Linha e Skateboard. Assim, a seleção nacional de Hockey em Patins vai, de 28 de setembro a 2 de outubro do ano em curso, participar na segunda edição do Campeonato Africano de Patinagem, a decorrer na cidade de Cairo, Egipto. Prova que contará também com a participação dos atletas que se vão estrear nas disciplinas de patinagem em linha e skateboard. Tem lugar este domingo na Arena da Costa do Sol, às meias finais do torneio de abertura de futebol de praia. Às 13h45, a formação do Nsonzo FC vai medir forças com o Pescas FC, e pelas 15h, o Recreativo da Plana Caniço vai disputar o acesso à final com o BFC Malotas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho